Minha sugestão é que você acenda uma lâmpada 220, usando dois sensores de presença ligados em 127. Manda o neutro nos dois sensores, depois manda fase 1 em um retorno da lâmpada e depois manda fase 2 em outro retorno da lâmpada. Será que dá certo? Bom gente, pra vocês entenderem melhor, dá uma olhada no diagrama aí. A gente tem as duas fases chegando, uma fase vai pra um sensor, outra fase vai pra outro. O neutro desce nos dois sensores e alimenta os dois sensores e nós saímos com o retorno da fase 1 direto pra lâmpada do sensor e saímos com o retorno do sensor direto, né, o retorno 2 direto para a lâmpada. Então é isso, montei esse diagrama aí na prática, temos aqui a alimentação pela fase A e a fase B, ou vice-versa, não tem problema. Cada sensor tá alimentando com 127 volts, só que são fases diferentes. Agora eu vou ligar ali o nosso disjuntor, vou acionar ele pra ver como é que vai funcionar isso, aguenta aí. Bom, acionei o disjuntor, tô bem quietinho aqui. Olha, o negócio é o seguinte, tá alimentado com 220 volts, a nossa lâmpada é bivolt, então ela suporta aí os 220. Os sensores estão programados pra um segundo só, então a lâmpada só vai piscar pra ser mais rápido o nosso vídeo. Se eu passar a mão aqui, ó, em um sensor só, escutem, escutem. Ou seja, se esse sensor estiver instalado, não vai acontecer nada, porque não tem neutro chegando pra acender a lâmpada e muito menos a outra fase. Se eu passar a mão nos dois sensores, aí ela acende, ó. Viu? Ó, um sensor continua acionando, ó. Esse sensor aqui, ó, ele tá captando, mas a lâmpada não acende, a gente pode até escutar pelo barulho. Agora quando eu passo nos dois sensores, ó, aí sim que a lâmpada vai acender. Então é isso, né, se esse sensor aqui estiver num corredor, num ponto e esse aqui no outro, quando alguém passar e eles estiverem alimentados com fases diferentes, a lâmpada não vai acender. Só quando a pessoa passar nos dois pontos, porque a fase chega nesse aqui e entra. Quando esse aqui não tá pegando nada, ela interrompe e aí não vai alimentar nossa lâmpada. E o neutro também é a mesma coisa, não tem como o neutro alimentar. Então, gente, a dica de hoje e essa ideia maluca aí, não dá certo, porque se você tiver dois sensores em paralelo um com o outro, não vai funcionar, tá? E outra coisa, ligar sensores com fases diferentes aqui foi só um experimento, mas isso é muito arriscado, porque se você usar o neutro, por exemplo, aqui nessa lâmpada e tiver fases diferentes alimentando esse sensor, você vai ter curto-circuito e vai estragar esses equipamentos. Então, gente, não dá certo esse experimento, porque ele funciona, liga a lâmpada, mas ele não vai funcionar da forma correta, tá bom? Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né, você que tá morrendo de vontade de fazer o curso da Engenhal, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engenhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engenhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engenhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.